Você sabia que aqui na Fundação Casper Líbero, a coleta seletiva é feita desde 2003? São em média 1.500 kg de papel, 450 kg de alumínio e 1.400 kg de plástico, todo mês. A venda desse material gera recursos que são utilizados nos projetos do Grupo de Cidadania Empresarial. Com a nossa colaboração, esses números podem ser ainda maiores.